Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o Boeing RC-135 e do porquê essa aeronave é uma das mais odiadas pela Rússia. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. A Botas Vento é uma empresa 100% nacional, especializada em calçados impermeáveis de alta performance, sempre preocupado com o conforto, a durabilidade e a tecnologia. Conheça a variada linha de produtos no site, cujo link está aqui na descrição, e aproveite o cupom EXCLUSIVO DE DESCONTO. Saber, por antecipação, quais são os planos, disposições e objetivos do adversário é mais do que meio caminho andado em direção à vitória. Uma estratégia que foi descrita em detalhes há quase 2.500 anos nas obras de Sun Tzu, que disse que se você conhece a si mesmo e também ao inimigo, não precisará temer o resultado de 100 batalhas. Esses ensinamentos foram cruciais na Segunda Guerra Mundial, com os aliados dedicando grande esforço para decifrar as comunicações das forças do eixo. Foi, aliás, graças a uma bastante criativa manobra de inteligência que a Marinha dos Estados Unidos conseguiu confirmar as suspeitas sobre um ataque japonês contra Midway. Em 1942, os Estados Unidos conseguiam decifrar apenas partes do código japonês, e graças a isso, descobriram que o Japão realizaria um forte ataque contra um alvo referido como AF. E foi para confirmar a identidade de AF que os Estados Unidos inventaram uma história de que as fábricas de dessalinização em Midway estavam paradas devido a uma falha mecânica grave. E então, quando os japoneses disseram que para o ataque contra AF, teriam que levar fábricas de dessalinização, ficou confirmado que o alvo era mesmo Midway. Sem os japoneses saberem, a Marinha dos Estados Unidos enviou toda a sua força de porta-aviões, que atacou no momento exato em que a força japonesa estava mais vulnerável, levando assim a primeira grande vitória americana frente ao Japão na Segunda Guerra Mundial. O mesmo aconteceu também na Europa, com os aliados interceptando as comunicações alemãs, graças a uma extensa rede de espiões nos países ocupados, com esses espiões captando as mensagens encriptadas via rádio, e as retransmitindo para Londres, que, por sua vez, conseguia desencriptá-las por meio do precursor dos computadores modernos desenvolvido por uma equipe liderada por Alan Turing. Tudo isso deu aos aliados uma gigantesca vantagem que souberam aproveitar muito bem, preparando-se e antecipando-se aos movimentos do adversário. Após a guerra, a bem-sucedida experiência obtida por meio da espionagem, da captação e do processamento de dados de inteligência do adversário, levou a uma grande corrida tecnológica para a busca de meios cada vez mais eficientes para ouvir e entender aquilo que o adversário estava falando. Um esforço que começou a dar resultados autenticamente impressionantes a partir dos anos 70 e 80 com o rápido desenvolvimento da computação. Desde os anos 60, que a Força Aérea dos Estados Unidos emprega para missões de reconhecimento o Boeing RC-135, uma aeronave que evoluiu muito ao longo das décadas, acompanhando de perto a evolução dos sensores e, principalmente, da computação para o processamento de sinais. Todas as 22 aeronaves RC-135 da Força Aérea dos Estados Unidos operam a partir da base aérea de Ofut, no Nebraska, distribuídas em três versões, a S-Cobra Ball, a U-Combat Sent e a VW Rivet Joint. A versão Cobra Ball é específica para detecção de mísseis balísticos, equipada com sensores para detectar lançamentos e a reentrada atmosférica de mísseis a longa distância. Dentro dos equipamentos da Cobra Ball estão sensores eletro-óticos altamente sensíveis, capazes de acompanhar o voo de mísseis a centenas de quilômetros de distância. A versão Combat Sent tem a missão de detectar e analisar sinais de radar emitidos por estações adversárias, catalogando e processando esses sinais para facilitar o desenvolvimento de novos métodos de interferência de radares e também para o desenvolvimento de novos sensores de alerta de radares. A versão Rivet Joint é a mais importante do ponto de vista tático, já que se dedica a sobrevoar áreas próximas ao campo de batalha para detectar e identificar todo e qualquer sinal eletromagnético emitido pelo adversário, seja um sinal de rádio, de radar ou de celular, com seus sensores permitindo localizar a origem estimada desse sinal com extrema precisão, facilitando o ataque contra centros de comando e de comunicações. O Reino Unido é o único operador estrangeiro do RC-135, com a Royal Air Force operando três aeronaves. Mas por que o RC-135 é um dos aviões norte-americanos mais odiado pela Rússia? Trata-se, como já devem ter percebido, de um avião espião muito avançado que é capaz de, num único sobrevoo, desenhar um mapa tático completo do terreno adversário com as localizações de todas as fontes emissoras de sinais eletromagnéticos, desde um pequeno radiotransmissor portátil de um soldado até radares de baterias antiaéreas. Todos esses dados se convertem num mapa interativo de enorme importância tática, e é por isso que o RC-135 está sendo tão operado perto da Rússia. Com a Força Aérea Russa divulgando ontem, dia 19 de abril, um vídeo mostrando um MiG-31 interceptando um RC-135 próximo à península de Kanschatka. Trata-se da terceira vez, apenas agora em abril, que um RC-135 é visto próximo de Kanschatka, com essa aeronave sendo também vista com frequência no Mediterrâneo próximo à Síria, onde a Rússia tem mais de 3 mil militares. No Mar Negro e também no Mar Báltico, regiões muito importantes e estratégicas para a Rússia. Os russos sabem que sempre que ele passa por perto, os Estados Unidos ficam com uma imagem cada vez mais clara da disposição das suas forças. Se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de compartilhar com seus amigos. E não esqueça de conferir as incríveis novidades da loja. Além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do hoje no mundo militar. O link da loja está aqui na descrição. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.